E o Negrete vai fazer tu balançar Pega a bola, joga no chão e balança pra lá e pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra lá e pra cá Conquistou a criançada, a coroada vai brazar No passinho do Negrete, duvido tu não gostar Pega a bola, joga no chão e balança pra lá e pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra lá e pra cá Muito cuidado com essa dança pra você não se enganar Pega a bola, joga no chão e balança pra lá e pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra lá e pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra lá e pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra lá e pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra cá Pega a bola, joga no chão e balança pra cá Não, 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 não In a better day 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 In a better day